Salve, salve, galera! Eu sou o professor Márcio, eu sou professor de Política aqui no PEDU, mas, ao longo do tempo, eu já atuei também um pouco aqui na disciplina de História, de Sociologia, de Filosofia, Projeto Social, entre outros projetos que a gente tem no cursinho. Eu tenho formação em Ciências Sociais, mestrado em Ciência Política, também formação em História, que dá pra gente trabalhar aí essas temáticas de humanas. O PEDU está na minha vida há alguns anos já e eu me sinto muito honrado de fazer parte praticamente do comecinho desse projeto, desse projeto magnífico que eu sou suspeito e fã, suspeito de falar e um grande fã desse projeto, porque eu vi o PEDU dar os seus primeiros passos ainda em outro lugar, com turmas bem pequenas, com gente que apostou no nosso trabalho, inclusive gente da minha família. Tenho muito orgulho de falar que o meu irmão estudou aqui, que o meu irmão conseguiu passar no vestibular com o apoio desse cursinho, não só com a questão das aulas, mas também com todo o suporte psicológico que dá, entre outras atividades, que faz com que esse processo, que geralmente é tão traumático, possa ser feito de uma maneira mais tranquila. E aqui eu já participei de diversos projetos que agregaram muito pra mim pessoalmente, pra mim profissionalmente, desde os aulões que a gente fazia, aberto pro público, no qual a gente discutia desde temáticas do currículo escolar, temáticas que caem no vestibular, até temáticas fomentando o senso crítico como área de política, que é uma área que eu tenho bastante afinidade e eu acho que é bem legal a gente discutir. Também é sempre importante dizer que essa não é apenas uma instituição pra trabalhar com o aluno a questão do vestibular, e sim pra mostrar que todo aluno, antes de mais nada, é um cidadão em construção. Então a gente tá aqui pra isso também, pra tentar ser uma instituição de ensino, uma escola, que busca o acesso ao ensino superior, mas que não esquece a sua essência de escola, de formação de cidadãos. E, pra fechar, eu queria elencar alguns pontos que eu acho muito positivos nessa estrutura, que é o espaço físico, a maneira como ela se organiza, com assembleias de alunos, participação de alunos, dentro do cotidiano do cursinho e atividades que buscam deixar esse momento um pouco mais tranquilo. E, pra finalizar, eu gostaria de fazer as críticas, né? Nem tudo é perfeito, então temos coisas que não ajudam muito. A Amandinha, a todo momento, mandando mensagem. E, o pior de todos, o imperdoável Alexandre, que nunca responde as nossas mensagens. E tenho dito. E, o pior de todos, o pior de todos, o pior de todos.